Amor Eu precisava ao menos te ouvir Amor, volte pra casa, meu bem, volte agora Vem, já são quase quatro horas E eu não consigo dormir Meu bem, em meu peito também fuso um coração Inocente que nem sabe a razão Pela qual é judiado assim Meu bem, quero a verdade nua e crua Do que é que as mulheres na rua São superiores a mim Amor Tendo aos poucos minha paz Amor Volte pra casa, eu preciso do seu carinho Volte a amar do jeitinho Que as outras mulheres lhe faz Meu bem, em meu peito também fuso um coração Inocente que nem sabe a razão Pela qual é judiado assim Meu bem, quero a verdade nua e crua Do que é que as mulheres na rua São superiores a mim Amor 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 Amor